A Gislene perguntou se tumor triplo negativo tem cura. Sim, tem cura, tá? É claro que, Gislene, a cura do câncer de mama muitas vezes depende do estágio do câncer de mama, tá? É a probabilidade de cura, ou seja... E procura aqui, eu coloquei no YouTube, eu coloquei há algum tempo, no Face e no Instagram eu coloquei faz pouco tempo. Tem uma live que diz assim, como posso saber que estou curado do câncer de mama, tá? Lá eu falo bastante sobre cura, qual que é a definição de cura através dos anos dentro da oncologia, o que você pode fazer, né? Já desde agora, para se sentir curado, eu falei bastante disso lá, tá? Então, assim, um triplo negativo no estágio inicial, mulheres que tiveram com o mesmo tamanho, as mesmas características, tá? Principalmente um câncer de mama mais inicial, no decorrer do tempo, né? 90% dessas mulheres, elas têm chance de ficarem curadas, sim. Então, ah, e as 10%? A gente ainda não descobriu em 2021, né? A cura para todos os tipos de câncer de mama, infelizmente, é uma luta que a gente tem, algumas mulheres não conseguem vencer essa batalha, mas a maioria pode ter certeza, quando a gente vê, assim, num pacote como um todo, todas as mulheres com câncer de mama, o número é esse que as estatísticas falam, 90% de cura quando a gente analisa como um todo. E o triplo negativo, 90% quando inicial, tá? Tem cânceres luminais, que quando inicial a chance é maior, e isso varia muito, e eu já falei sobre isso várias vezes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho